A1xBet é a patrocinadora desse vídeo. Uma casa de aposta mundial, que patrocina times como o Barcelona e o Liverpool. Eles te dão a oportunidade de ter altos ganhos na sua fezinha, pagamentos rápidos, além de ser uma das mais confiáveis casas de aposta. Não tem somente futebol, mas também apostas nos esportes como o nosso FIFA. Amanhã teremos as quartas da Copa do Mundo, Brasil vs Croácia e Holanda vs Argentina. Acredito na vitória do Brasil e da Argentina. Faça a sua aposta. Inscreva-se, faça um depósito e use meu cupom COTESFIFA1X que está no primeiro link dos comentários para ter seu depósito dobrado, com um bônus de até R$ 1.200. FIFA Lã, mano. Acho que essa tag é do Alan Castelo, não é, galera? FIFA Lã, não é o Alan Castelo? FIFA Lã Twitch? Quem que é esse? Pope Ouro? Timão, velho. Time humilde, hein? Galera, acho que ele vai entregar. Não. Dei a impressão que ia. Vai, tá bom, rapaziada? Vamos. Boa noite, Pai Vudo. Acabei de chegar. Valeu, Joab. Como é que você tá, lindô? Boa noite. Toma. Nossa, eu merecia ter feito essa trivela, galera. Que trivelaça, mano. Trave, velho. Vamos, Dunfis. Galera, o Dunfis é muito forte, mano. Velho, eu vou ir com calma aqui no Teber Nantes. Ele vai ter que tocar essa bola. É, toma aí, então, Pai Vudo. Teu toque. Valeu, vamos embora. Pô, terceiro jogo seguido que eu começo perdendo. Militão vai jogar no lugar do Danilo. Cara, tem o Daniel Alves, né, velho? Salve, Arthur. Valeu. Valeu. É, o Dembélé dele é o top. O hotel. Boa noite, Nariz de Benga, preciso de sua ajuda. Sou de uma ONG que ajuda os animais. Manda salve pra equipe, cão. Obrigado. Falar nisso, já tinha te visto aqui antes. Te conheci, peladinha. Minha tia Dinha. Nossa, olha o Lugimber, galera. Valeu pelos nove, mestre de gão. Tamo junto. Pô, velho. Esse cara aqui tá apertando start toda hora, mano. Tá aprontando esse imbecil, hein. Ele quer que você quite, pô, tá 1x0, mano. Ai, o cara quer causar aqui, né, velho? Tava demorando, né, mano? Caramba, meu porra, tá foda aqui. Valeu, pai, muito bom. Tá isso aí, boa. Vamos lá. Fala, Nicole, beleza? Meu Deus do céu, mano. Quase que eu tomei dois gols iguais, mano. Vamos lá, rapaziada. Não tá difícil, mano. Só que se a gente tomar 2x0, vai ficar muito complicado, mano. 1x0 tá tranquilo. E aí, tá errando desse jeito, não vai não, hein, tio. Vamos jogar sério. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Caramba, tá pesadão. Vem, família, beleza? Aí vinha joga demais, né, mano? É foda, gente. Já tô com os dedos aqui tudo doendo já de marcar, já, mano. Vamos lá, time. Tem belezuda aqui, tá brilhando, hein? Calma. É porque eu fui ver qual era a formação que eu jogava, entendeu? Salve, Paivudinho S2. E eu vi também, eu vi fake amor, fiquei com aquela dúvida, né? Eu falei, pô, será que é o Paiva? E eu fui ver, mas eu lembrei que não é a tag dele, né? Ele joga com outra tag lá nessa outra conta dele. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, ó, tá tudo vermelho, ó, de marcar, ó. Tá tudo vermelho de marcar, cê é louco? Mas ele joga muito, pô. Joga muito, joga muito mesmo. Não, pô, deixa ele pistola não, pô. Ele joga bem pra caramba, pô. A verdade é que eu tô dando mais sorte do que... Tô dando mais sorte do que a competência, né, mano? É o Paiva, pô, tem que respeitar. Moleque brilha, pô. Valeu, hein, por todos que estão me seguindo aí, hein, valeu, hein. Mais um mês, TMJ Paivote. GG, rapaziada. O que eu fico mais chateado, mano, e magoado comigo mesmo é que eu sempre perco com os caras mais fracos, mano. Cara, esse cara aqui, com todo respeito, ele é muito ruim, mano. O cara marca todo errado, mano. O cara não sabe nem o que tá fazendo, mano. Só que, mano, eu tomei o primeiro gol ali e não consegui recuperar. Eu tomei o segundo e já fudeu tudo, mano. Ai, caralho, que frustração, mano. Eita, The Jog. Ixi, deu foi um golpe de caralho ali, foi? Que moeda hoje, hein. Meu time tá com o ataque, né? Ah, mano. Errei ali, né? Ah, mano. O Paiva não tá querendo jogar, não, né? Eu acho que ele não tá querendo. Eu acho que o Paiva não tá querendo jogar, não, hein, mano. Eu acho que aqui eu tô com... Sinceramente, o jogo tá todo pra mim, vai, mano. O jogo tá todo pra mim, pô. Entendeu? O jogo... É fato que o Paiva tá deixando eu ganhar, vai, mano. Ele tá deixando eu ganhar. Já enfrentei ele outras vezes e perdi, entendeu? Ele joga muito, pô. Não, ele não quer... Não é ele que tá jogando, não, mano. É ele que tá jogando. Ele joga muito, pô. E ele tirou esse Cryf Baby, né, mano? Eu fiz quatro Ico e não tirei ninguém, mano. Isso aí é louco. Fiz quatro Ico e não tirei nada, não. Nada, nada, nada. Não consegui essa cara lá. E eu tinha acab... Eu tinha acabado de abrir live, pô. O Cryf é muito liso, né, mano? O cara é muito liso, mano. Muito liso. O Cryf Zudo é liso, liso. E eu ainda t eu cheio até o Hierf... E eu tinha acabado de abrir ele. Jair, né, mano? Jair, né, mano? eu não tô enganado acho que eu tô acho que é 11 11 4 11 5 alguma coisa assim não dá chute no vento não pô cê é louco o pai vinha é zica pô vai vir a zica pô é monstruoso o menino além de jogar muito é humilde é um ano tudo errado na batida o cara não pode valeu domínio e do mesmo é isso e lá oi e aí eu não estouedar de sponsorship é isso aí eu já me falando Ah, mano Joga muito, pô Joga muito mesmo Olha aqui a live desse fracassado E alguém manda o link pra mim ver aqui Pelo amor de Deus, o cara abriu a live Só pra jogar contra mim, mano Ô, na moral, velho, larguei tudo, mano